Hello, hello, boa noite, sejam bem-vindos à minha live da Dona Ana Responde, tá bom? Essa é a live onde você manda a sua pergunta e eu vou fazer de tudo pra responder. Então assim, aproveita que tem pouca gente pra que você já mande a sua pergunta e eu já consiga responder. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Você não respondeu a última? A última pergunta? Então manda aqui, manda logo, manda rapidinho, senão eu não consigo responder, tá? Boa noite a todos. Você está sério, o que aconteceu? Ah, pois é, porque um pouquinho antes de entrar aqui no Sétimo Terapêutico, porque observador, um pouquinho antes de entrar no Sétimo Terapêutico, eu tive um problema pra resolver, por isso, tá? Por isso que eu tava mais séria. Mas agora vamos lá, vamos lá, já, você já me fez rir, e agora eu vou tentar contribuir com a vida de vocês de alguma forma. Pra isso, né, mande a sua pergunta, que eu estaria aqui à sua disposição, tá bom? Não sei se você já teve perguntinhas aqui. Lembrando o seguinte, eu tente mandar a sua pergunta curtinha, né, porque se ela ficar picada, se você mandar numa outra mensagem, pronto, já perdi. Por que que é tão difícil uma mulher ficar feliz? Vamos lá, vamos melhorar essa pergunta. Por que que é tão difícil o ser humano ficar feliz, tá? Não é só a mulher. Por que que é tão difícil o ser humano ficar feliz? Porque muitas pessoas, né, estão vivendo, a gente vive a época do imediatismo. Então, se a gente não tem as coisas imediatamente, né, se o prazer imediato, né, não é correspondido, eu acabo me tornando um saco sem fundo emocional. E assim, por que que é muito mais fácil a gente jogar a culpa no gênero, né, oposto, porque a gente não consegue olhar pras nossas próprias deficiências, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu sempre jogo, não é o que o outro não está te oferecendo, é o como você está percebendo isso. Uma pessoa segura, né, ela não espera que o outro a faça feliz. Ela faz a sua própria felicidade. E se ela não conseguir estar feliz com o outro, ela tem a segurança de partir e ir pra uma nova relação, tá bom? Então, nunca é o outro, né, os meus consultorandos sabem muito bem disso e eu faço de tudo, eu faço de tudo pra tentar contribuir. Tentem mandar aqui no ícone de pergunta a perguntinha, que fica mais fácil de eu responder, sabe? Eu não me perco, as chances de você ter a sua pergunta respondida é muito maior. A Andressa, por exemplo, mandou por lá, ó. Ana, como gerenciar conflitos no ambiente de trabalho? Ambiente comercial competitivo, sou uma engenheira entre muitos homens, tá? Vamos lá, é o seguinte, no ambiente que é muito competitivo, você precisa trabalhar as suas competências. Então, quais são as suas competências? Qual é a sua, qual é a sua, qual é o seu dom, né? Olhe pro seu dom, porque olha, não venha me dizer que você não tem dom. Ah, eu não tenho dom na vida. Mentira, todo mundo tem o dom. O problema é que você não qualifica o seu dom, tá? O jardineiro tem o dom, a cozinheira tem o dom, mas pra isso eu preciso aceitar esse dom. Quando você aceita esse dom, qualifica esse dom, você vive muito melhor num ambiente competitivo. Ah, mas você não entende, eu sou mulher no meio de tantos homens, né? Quando eu olho pra minha competência e vou gradualmente, né, preenchendo de características, não tendo medo de, inclusive, de quem eu tô me transformando, eu não tenho medo dos oponentes, tá? Então, lembrando, se eu estou sentindo medo do outro, é porque em algum nível eu estou insegura, tá? Posso subir na sua live? O que que isso quer dizer? A impressão que dá é que acabou o romantismo. Não, não, gente. Tem muita gente romântica. O problema é que as pessoas não querem mais se frustrar, então elas não querem pagar o preço do romantismo. Mas tem muita gente romântica. Quanto tempo a dor de ingratidão some? Pode sumir agora. Agora. Por que que você está dolorido com a ingratidão? O outro ser ingrato não tem a ver com você? Tem uma decisão dele. Por que que você tá aí amargurado? Por que que você tá remoendo isso? Porque em algum nível você está na posição de vítima. E vítima sofre. Eu, se fosse você, acabava com isso agora. Eu sou feliz sozinha, mas meu sonho é ter alguém pra viver uma história de amor. Mas acho que o amor não é pra mim. Que muito fazer, queria muito fazer alguém feliz. Então, Leia, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, você ainda não está com ninguém porque você ainda não aprendeu a se fazer feliz. Porque quando você diz assim, ó, o amor não é pra mim, você está recusando a si mesma. Você é amor. Quando eu, inclusive, entendi que eu era a mais pura manifestação de amor, eu fui muito amada. E quando eu falo muito amada, ah, mas você não aparece com ninguém. Eu sou muito amada por vocês. Eu tenho 102 mil pessoas. Ah, mas nem todo mundo te ama. Não importa. Eu me sinto amor. Não importa. Quando você só vai, você quer fazer alguém feliz, antes aprenda isso com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Depois, quando você aprende isso, você sabe ficar feliz consigo mesmo, você transborda. Quando você transborda, você vira farol. Quando você vira farol, você vira luz e as pessoas se conectam com você, você não passa a não ser mais escolhido. É você que escolhe. É por isso que eu estou falando isso, tá? Ó, tem perguntinha lá na caixinha, eu vou pra lá. Quando tem perguntinha na caixinha, eu vou pra lá que é mais fácil pra mim, tá? O Paulo tá perguntando, relacionamentos saudáveis são estáveis? Por que as pessoas são viciadas em montanhas russas emocionantes? Eu acho que ele quis dizer, né? Veja, não existe nada estável, né? Quando a gente tem uma linha estável, as mudanças não acontecem, né? O caos, ele é imprescindível pra que a mudança aconteça. Agora, a gente pode mudar esse termo para paz. É possível relacionamentos saudáveis ter paz? Claro, porque paz, inclusive, é algo que você pode escolher até no meio do caos, tá bom? Então, sim, claro que é possível, mas isso não depende apenas do outro me entregar a paz. Eu tenho que escolher a minha própria paz, tá bom? E se o outro não entrar nessa sintonia, aí é o momento da gente ir para um outro processo, tá bom? Olha lá, mais uma pergunta da Caixinha. Caroline perguntou assim, Ana, boa noite. Cheguei numa fase que após tantos traumas, não consigo me apaixonar. Me ocupo com trabalho e carreira, mas queria sentir algo por alguém, me apaixonar. Por onde começo? Dando chance. Dando chance pra aquela pessoa que você acha que é baixinha, pra aquela pessoa que você acha que não está qualificada. Dando chance. Ah, mas eu não quero quebrar a cara de novo, eu tive muitos traumas, né? A forma da gente dessensibilizar um trauma é, de alguma forma, fazendo com que você entre, aos poucos, em contato com aquilo que te traumatizou, tá? Então, claro, não, não tô falando isso, por exemplo. Isso não serve pra quando as pessoas são abusadas sexualmente, né? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você pode tá deixando de conhecer pessoas que vai te mostrar o que é o verdadeiro amor. Inclusive, pra você reacender a chama em você, você precisa o quê? Não vai conseguir. Você precisa entender como é que você funciona novamente num relacionamento, tá bom? Tenho certeza que alguém mandou um inbox pra você, que alguém te disse alguma coisa no trabalho, é por aí que você começa, tá bom? Vou pegar uma pergunta daqui, que vocês mandaram aqui, mas eu tô incentivando vocês irem pra caixinha, porque na caixinha eu consigo ter mais controle, tá bom? Cadê? Parceiro tem baixa autoestima. Como ajudar? Tá, ele tem baixa autoestima, então ele não sabe o que que é o caminho pra autoestima, tá? Eu saber quem eu sou, eu alegrar nos meus hobbies, eu ser fiel à minha palavra. Então, você tem que ser fiel à sua palavra, você tem que honrar os seus compromissos pra que você vire um modelo. Essa é a primeira coisa. O segundo passo é, se ele não consegue honrar a sua palavra, lembre. Lembre ele, assim, olha, mas você é tão bom nisso, né? Outra coisa, né? Ser fiel àquilo que gosta de fazer. Se você sabe que ele gosta de, todo final de semana, jogar bola ao futebol, incentive. Vai lá, torça por ele. Então, essa é uma forma que você tem de ajudar. Muitas vezes a gente tá cego emocional praquilo que faz sentido pra gente, porque às vezes a gente tá deprimido, muitos já estão em depressão. Essa é uma forma de você poder ajudar diretamente, tá bom? Vou lá pra caixinha de novo, porque nas caixinhas, quando chega, é mais fácil de eu lidar. A Camila, né? Acho que é a psicóloga Camila Abreu, perguntou. O que você tem a dizer sobre a infidelidade? Estou lendo o livro Casos e Casos e ele traz um ponto de vista diferente. Bom, vamos lá. O que eu sinto sobre infidelidade? A infidelidade, muitas pessoas falam assim, quem é infiel é um desvio de caráter. O dia que eu aprendi na pós que não era um desvio de caráter, porque o caráter, tá? É como se fosse uma bolsa de características que a pessoa carrega e que ela vai acumulando ao longo da vida. E às vezes ela tem ali a característica fidelidade. Qual que é o problema? Na questão da infidelidade, existe uma coisa que a gente chama do quê? De gatilho emocional. Existe uma coisa que se chama saco sem fundo emocional. Existe uma coisa que se chama ego. E muitas vezes, em feridas emocionais, a gente pode ser uma pessoa que carregamos, né? Na nossa bolsinha de características, um ótimo caráter e ali a característica da fidelidade. Mas por questões egóicas, de ferida, por gatilho emocional, Eu, em cegueira emocional, eu me cego. Eu não vejo aquilo e acabo entrando na questão da infidelidade. Ah, você tá passando pano pras pessoas que são infiéis. Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que eu não posso julgar uma pessoa, né? Sem caráter infiel por um ato. Agora, se ela é consciente disso e continuou, aí a gente já tá falando, né? De infidelidade. E por fim, a infidelidade tem a ver com uma infidelidade na vida como um todo. Eu não sou somente, ah, eu fui traída. Em algum nível você está se traindo. A pessoa que está do seu lado é um espelho do relacionamento que você tem com você mesmo. Como eu tô me traindo? Você trai quando você não faz a dieta, quando você não tira o projeto do papel, quando você diz uma coisa, julga as pessoas, mas é incoerente nas próprias ações. Tudo isso é traição. E o que acontece? Pessoas assim, de alguma forma, sem perceber, acabam não sendo atraentes. E o outro, em carência, cai no ego, gatilho e vai e faz. Mas não estou justificando. Não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte. A pessoa com a qual você se relaciona, ela ensina muito sobre você. Agora, o que ela faz, isso é de responsabilidade dela. E o que é que você vai fazer com o subproduto do que ela te entregou? É responsabilidade sua. Pessoa te traiu? Agora, o que você vai fazer com isso? É de responsabilidade sua. Vai perdoar? Então seja responsável. Perdoa mesmo. Não faz a vida do outro uma tortura. Porque você tem liberdade de não estar ali. Agora, você não consegue liberar perdão de jeito nenhum? Vai embora. Vai embora. Seja feliz. Entende? Isso é o que eu sinto. Isso é o que eu penso. Isso é o que eu vejo que funciona e não funciona no setting terapêutico em relação à infidelidade. Carolina Libraga. Ana, boa noite. Cheguei em uma fase que após tantos traumas não consigo... Ah, não. Não consigo... Ah, tá. Esse aqui eu já respondi, né? Dona Ana, eu acabei de descobrir uma traição. A Iane falou. Como agir agora? Exemplo. O marido disse estar arrependido e querendo reatar o casamento. Acabei de falar. Respondi sem querer. Você pode... Gente, você pode perdoar, né? A traição... Se você acredita que consegue superar, ficar, viver... Não esqueça uma coisa. Você nunca mais vai esquecer isso. A traição não é algo que a gente esquece. Agora, resolveu ficar nesse casamento... Por amor a você. Não torne ele uma tortura. Trazendo a traição toda hora. Porque isso é um caos. Isso adoece qualquer relação. Isso adoece qualquer pessoa. Agora, se você acredita que não vai conseguir tirar isso da cabeça, que agora todo e qualquer movimento dele vai ser o suficiente para você ficar tensa e ligar, cobrar, ficar... Então, esquece. Esquece isso. Vai ser duro. Vai doer. Acabou o castelo de sonhos. Mas vai ser muito melhor que você cada um fique para o seu lado do que um fazer da vida do outro. O inferno. Tá bom? O que mais? Como eu faço para identificar nos detalhes uma pessoa com TPN? Olha, vocês gostam de saber sobre o transtorno de personalidade narcisista, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Com a disseminação desses vídeos, a gente está saindo por aí caracterizando as pessoas. Mas não é assim. Para fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, a pessoa tem que estar... A gente tem que estar no setting terapêutico, a gente tem que entender essa história. Mas, mas, né? De modo grosseiro aqui, tá? Essa pessoa, ela não tem empatia, ela é dependente emocional, ela desqualifica suas atitudes para poder ficar por cima, né? Existe esse ditado. Ela faz super bem a técnica do morde-a-sopra. O que isso quer dizer? Ela morde. Então, ela te ofende, ela te humilha. Mas depois ela sopra dizendo assim, você não percebe que eu faço tudo isso pelo seu bem? Tá? Ela contém muitas comparações. Não somente com as coisas dela que são melhores, mas as coisas do outro, né? De um primo, da própria mulher do outro marido, é muito melhor do que você. Ele faz tudo isso para te enfraquecer emocionalmente. É um abuso existencial. É um abuso moral. É um abuso psicológico. E por que abuso? Porque a pessoa, para se fortalecer, ela precisa te diminuir. Outras coisas são extremamente dissimulados, né? A oscilação de um humor, ela é muito alta. Então, uma hora, e conquistam demais, né? A sedução, ou é no choro, ou na lábia, de te entregar todos os elogios que você quer. Mas com a pretensão de ter você para perto de si. Então, assim, entendendo que, entendendo que não dá para ter só uma coisa ou outra. Precisa ter um pacote de características para a gente poder classificar com transtorno de personalidade narcisista. Tá bom? Não é assim, só com uma coisa ou outra. Vou lá para as caixinhas de novo, tá? Oi, Andressa. Osório está perguntando assim. Ana, consigo sessão de terapia contigo online? Sou do Mato Grosso. Oxe, claro que sim. Segunda-feira eu atendi um jovem de Miami e uma jovem da Austrália. Consegue sim. É só entrar aqui no link da Bill, tá? Aqui no link tem todas as informações. Inclusive, né, se você também quiser ser meu assinante, tem um íconezinho aqui. Você aperta ali, você pode ser meu assinante. Onde eu tenho conteúdo exclusivo, né, para quem é assinante. Além de lives, faço vídeo e também, todo dia no story eu trago alguma coisa nova. Tá bom? Cadê? Dona Ana, minha namorada é ciumenta patológica. O melhor seria pular fora, mas seria covardia minha? Tá. Se ela é ciumenta patológica, ela já está te adoecendo, né? Você já está sem sono, você vive em estado de alerta, você vive pisando em ovos, você fica mandando foto de tudo, onde você está, como, né? Se isso já está acontecendo, então, logo, logo, você vai adoecer. Logo, logo, vocês dois vão adoecer, né? Então, não é sobre cair fora. Antes de cair fora, gente, tentem conversar. Usem a CNV, a comunicação não violenta, né? Nesse dia, não bebam álcool, né? Vão para um lugar tranquilo, né? Converse, diga. Ah, já fiz isso, não está funcionando. Então, você já sabe a resposta. Você quer minha validação. Tá bom? Com todo carinho. A Yara mandou umas perguntas aqui. Ah, olha só, boa. A Yara mandou umas boas perguntas aqui, ó. Do Rafa Feno. Será que ele está aí ainda? Nunca vi mulher bonita ter problema. Gente, pelo amor de Deus, eu sempre brinco que eu tenho as mulheres mais lindas do Brasil no meu set em terapêutico. Adivinham o quê? Problema. O que é isso? Onde é que vocês enfiaram na cabeça de vocês que mulher bonita não tem problema? Mulher bonita tem problema, inclusive, com autoestima. Porque as pessoas acreditam que por ela ser bonita, ela tem que conquistar o mundo. Imagina. Por ela ser bonita, ela tem que ter o cara lindo do lado, só que os caras lindos, né? Muitos também acham ela tão linda que acham inacessível. E daí ela não sabe o que fazer. Entende? Olha lá, ó. A Eluani está dizendo. Mulher bonita tem muitos problemas. Tá? Muitos. Por que é difícil de falar te amo pra pessoa que você mora? Depende, gente. Depende, porque falar te amo, eu te amo, não é... Você pode falar, mas muitas vezes as pessoas que não conseguem falar, não tem uma construção, não tem um repertório psíquico pra isso, né? E são genuínas. Porque eu falar eu te amo não é difícil. Eu te amo. Agora, falar isso com o vibrar do coração, aceitando que eu sou amor, né? Lembra? Eu só consigo falar do meu mundo interno. Às vezes a gente não consegue falar eu te amo pro outro porque a gente não tá se amando. A gente tá vivendo um momento tão duro que a gente não consegue, né? Então, refleta sobre isso. Se você se reama em deleite, de forma plena, pra que você tenha esse repertório e consiga transbordar. Tá? Vou pra caixinha de pergunta agora, tá bom? Por que que toda vez que fica sério o relacionamento eu saio? Nossa, isso diz tantas coisas. Diz que pode dizer que você é inseguro, que você tem dificuldade pra lidar com responsabilidade. Pode dizer que você não tem um repertório emocional pra lidar com as frustrações ou com a rejeição no relacionamento. Então, você prefere sair antes, tá? Não sei. Só por essa frase eu não consigo te dar um posicionamento. Tá bom? Boa noite. Quando só vem as lembranças das coisas ruins do relacionamento e bate uma angústia no peito? Carlos. Às vezes, Carlos, é um mecanismo de defesa, inclusive pra você superar, sabe? Quem dera, muitas pessoas que viveram um relacionamento bom, ruim, terminam e às vezes estão tão apegados que ficam apegados às coisas boas e não conseguem superar, né? Com você pode ter, inclusive, claro, né? Você pode, foi tão traumático que você tá vivendo a TEPET, né? Que é o Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Que a gente fica relembrando as mensagens, as imagens ruins e ficamos em estado de alerta o tempo todo. Perdemos sono, apetite, tá? Daí, pode ser essas duas circunstâncias. Dona Ana, boa noite. Sozinho desde criança. Mãe e irmão falecidos. Pai alcoóloga. Sou muito fechado, muito trancado. Gostaria de ter uma relação, porém não consigo me abrir. Poxa vida. Você sabe, Lucas, no seu caso, eu precisava fazer um atendimento com você, mas aos pouquinhos, por exemplo, olhe lá pro seu dom. Você deve ter algum dom, tá? Então, digamos lá, você mexe muito bem com mecânica ou então faz jardinagem. Encontre isso primeiro. Na sequência, vá pra esse lugar onde você consiga encontrar pessoas que tenham mais desse dom. Por quê? Porque esse é o único repertório que você conhece. Vai ser mais fácil de você estabelecer relações. E vá tendo compaixão com você nesse caminhar, né? Pra que você não se cobre tanto e você vai aos pouquinhos, né? Entendendo sobre você, sobre o outro. Conquistando, vendo pessoas com afinidades. Você vai ver só como, quando eu digo aos poucos, né? Entendendo o tempo da essência, né? O tempo da essência, ele é um tempo que a gente não pode olhar pro Cronos. Pode ser que isso demore um pouquinho para o Cronos, né? Pro tempo, de quantidade. Mas pra essência, pode ser uma jornada muito bonita. E que de um dia pro outro, você encontra uma pessoa. Tá bom? Dona Ana, eu acabei de descobrir uma... Ah tá, esse aqui foi já. O que mais? Que eu acho que daqui da caixinha foi tudo. Boa noite, dona Ana. 38 anos, diagnosticado com autismo e auto-QI. Me cobro demais evoluir em tudo na minha vida, todo tempo. Tem coisas que tenho dificuldade. O que é autismo? O que posso moldar? Então, o autismo, ele... O autismo, ele é uma característica, né? Ele está muito ligado a questões genéticas. E a pessoa que tem autismo, ela tem... Ela experiencia, né? Ela não é como a... Meu Deus, eu esqueci o termo, gente. Neurodivergente. Neurodivergente. Então, ela não vê o mundo. Ela não experiencia o mundo como uma pessoa, né? Dita normal. Só que o que acontece? Ela precisa aceitar a forma de se ver esse mundo. Ela precisa ter autocompaixão. Então, você nessa exigência, muito provavelmente porque você quer se encaixar na percepção alheia, né? De todas as outras pessoas. Pra se sentir incluso, né? Pra você fazer parte do grupo. Pra se sentir pertencente. Isso ajuda a autoestima. O problema é que nisso você vai se punindo demais. Porque você vê que é muito diferente. Então, comece a pesquisar sobre o que é. Pessoas, personalidades, né? Que têm um autismo. Se você descobrir os 38 anos, você pode... Você tem talento, inclusive, pra... Em muitas coisas. Você até aqui, né? O teu espectro deve ser pequeno porque... Se você foi descobrir também aos 38 anos. Então, de novo, né? Aquele olhar... Agora eu tenho esse problema. Aliás, esse problema porque é novidade pra você. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Nossa, gente, tô com sono. Com sono ou com sede. Chegou mais caixinha. Existe realmente energia masculina e feminina? Existe, tá? Existe. Tem uma pergunta aqui. Não me deixa... Deixar de responder ali. Dona Ana, como se livrar da insegurança? Por favor, não me deixe esquecer. Claro que existe, né? Existe essa coisa de... Tudo é energia, tá, gente? Tudo é energia. E eu não tô falando aqui de nada místico. A gente tá falando aí de neurociência. A gente tá falando de química. A gente tá falando de física. O que que acontece? A energia feminina, né? Ela tem características. Como a energia masculina tem características. A energia feminina, ela é uma energia mais de acolhimento. É uma energia mais para dentro. É uma energia mais sensível. Já a energia masculina é para fora. Provedora, né? Lutadora. Então, isso não tem a ver com gênero. Gênero feminino e gênero masculino. Eu. Eu atuo, em algumas frentes, em energia masculina. Então, eu sou independente. Eu tenho uma questão de autoridade, de liderança, né? Eu venho muito da minha energia masculina. Mas, também sou extremamente feminina, vaidosa. Algumas coisinhas, eu vivo com perfume, delicadeza. Eu sou uma pessoa que gosta de acolher, carinhosa. Energia feminina. Tá? Então, existe? Existe sim. Então, inclusive, tem muitos homens que atuam muito na energia feminina e tem dificuldade, né? São heterossexuais. Tem dificuldade em relacionamento por conta disso. Óbvio. Se não aceitam isso na vida deles, né? Dona Ana, como se livrar da insegurança? A gente não se livra da insegurança. A gente precisa se tornar seguro. A insegurança sempre vai existir em algum nível. Eu sou insegura em algumas coisas, principalmente daquilo que eu não conheço. Então, qual que é a saída? É conhecer mais e mais sobre mim e sobre aquilo que faz sentido na minha vida, né? Então, se eu tenho o dom, né? Eu tenho o dom aqui de descomplicar as coisas que, muitas vezes, parece ser complicado pra vocês. Isso é um dom. Então, eu preciso... A minha segurança vem de estudar continuamente em relação a isso. É assim? Ó, vamos lá. Eu gostei dessa pergunta. Eu acho que a Patrícia não tá mais aí. Mas foi a Yara que mandou. O cara diz que não quer nada sério, mas que sou linda, carinhosa e inteligente. Insisto ou caio fora? Eu me interesso por ele. Tá. Você se interessa por ele. Mas, tudo bem. Se você também não quer nada sério, porque ele já deixou claro. E, às vezes, nós temos dificuldades pra... Dificuldade é pra lidar com a realidade. Se uma pessoa deixou claro que não quer nada sério, então... E se você só o quer por querer, é isso que você vai ter. Uma pessoa que não quer nada sério e vocês vão ter um ao outro só ter por ter. Talvez por uma conexão carnal, né? Enfim. Essa é a realidade. A gente precisa... A realidade que eu falo é daquilo que você traz pra mim. É possível criar uma relação à distância com insegurança? Com insegurança, não. Aliás, nenhuma relação se faz com insegurança. Distância, perto, convivendo sempre, convivendo uma vez por semana, convivendo a mil quilômetros de distância. Onde a insegurança não vai ter nada certo. Nada vai dar certo com a insegurança. Porque a insegurança, ela traz medo, ela traz conflito, ela deixa ruído na comunicação, ela traz possessão. E uma hora essa corda arrebenta. Minha noiva começou a fazer academia e fez abdominoplastia. Por isso, fiquei um pouco insegura de não ser bom o suficiente pra ela. Bom, ter tudo isso não significa que ela vai sair por aí conectando e atraindo todo o contativo de pessoa. Ela fez isso pra se sentir melhor, né? Vamos partir do princípio que a gente faz isso, né? Mulher faz isso pra se sentir melhor. Agora é o momento de você ganhar pontos, né? De você chegar, meu Deus, como você tá linda, como você tá maravilhosa, como, né? Como é que, o que que eu posso fazer pra te conquistar todos os dias? Então, e você no momento é o escolhido. Você tá na frente de qualquer circunstância, né? De qualquer outra pessoa. Faça, faça esse trem acontecer, né? Pensei que era Kelly George. Quem que é Kelly George? Todo dia, eu apareço sempre com uma mulher. Agora não apareço, vocês não podem mais me chamar de Flávia Alessandra, porque agora eu estou bem longe de ser Flávia Alessandra, né? Kelly George, vou deixar aqui aberto pra eu pesquisar depois. Kelly George. Vocês gostaram do meu cabelo novo? Eu também gostei do meu cabelo novo. Eu achei que eu fiquei melhor. Aqui foi... Cadê? Que mais? Nesse frio, dona Ana, sem cafezinho, o mundo tá de cabeça pra baixo mesmo. Gente, eu não tomo café depois das 16 horas, de jeito nenhum. Eu tenho aquele gene de metabolização lenta, é assim que fala? Então, eu não posso. Aquele George da FM odia. Gente, não conheço. Obrigada. Dona Ana, apenas dizer, ah, isso é insegurança, ah, isso é carência, não resolve o problema automaticamente. Que prática podemos adotar para melhorar nesses aspectos? Ô, Eduardo, arrasou. Obrigada, Mariana. Vamos lá. Muito bem. Eu já falei da insegurança. Vamos olhar pra carência? Carência é falta. O que que falta em você? O que que falta em você? Então, insegurança e carência caminham juntos. Ah, dizer que é carência, insegurança, não resolve. Não resolve mesmo. Você precisa o quê? Você precisa... Quando eu só consigo sentir carência e insegurança, porque eu tenho um referencial fora de mim. Tá? Então, tá faltando em mim, eu vou buscar fora. E aí, eu fico inseguro. Porque daí, nesse buscar fora, eu preciso também ter poder. Só que daí, eu não tenho poder. E eu preciso ter esse poder pra validar. A gente volta pra dentro. Então, precisa voltar pra casa. O que faz sentido pra você? Qual o seu dom? Quem é você sem o que você faz? Quem é dona Ana sem fazer o que ela faz? Quem sou eu sem fazer o que eu faço? Eu faço, eu descomplico a psicologia e entrego pra vocês, né? Para a arte de se relacionar. Mas isso é o que eu faço. Quem sou eu por trás disso? Essas características, né? É que vão te preenchendo. Mas pra isso, você precisa entrar em experiência. Como é que eu faço isso? Sendo fiel a mim mesmo. Então, eu vou começar a academia? Eu vou começar a academia. Sendo impecável com a sua palavra. Vou começar a academia às seis da manhã e de seis vezes no dia. E você vai cumprir isso. Entendendo que você já é perfeito na jogada da vida. Já sou perfeito. Você é uma peça perfeita. Gente, você é a peça perfeita. Quando eu entendi que eu era a peça perfeita no quebra-cabeça, assim como eu sou, não tem ninguém... Ah, mas você é substituível sim. O mundo corporativo ama falar isso. Não! Do jeitinho que eu sou, ninguém consegue me substituir. Claro que às vezes eu vou lá, eu olho alguns psicólogos pra ver o que eles estão acontecendo, o que ele tá fazendo. O que que tá no mercado é normal, faz parte do jogo. Mas do jeitinho que eu entrego as coisas pra vocês, só eu tenho. Porque eu sou um conjuntinho diferente de tudo que tem por aí. Assim como é o outro, assim como é você. Então, aceitar isso e experienciar isso, colocar isso em prática, é que é por trás do... Ah, você tem que ser mais seguro. Ah, você tem que parar com essa carência. É tudo isso aí. É isso, inclusive, que os meus consultorandos aprendem. Cadê? Me perdi nas perguntas, gente. E o contrário, quando você era uma pessoa ótima, bem resolvida, sai de um relacionamento que te destruiu. Então, você já não era bem resolvida, tá? Você tinha a ilusão disso. Em algum nível, você não tava bem, tá? E você tinha a ideia de que você era bem-sucedida. Você tinha a ideia de que você tinha pontos... Que você não... Era inabalável. Tinha gaps aí, tá? Então, é nesses gaps que você precisa trabalhar. Você nunca mais vai voltar a ser a mesma. E, às vezes, essa é a fonte do teu sofrimento. Você tá tão apegada àquela pessoa ótima que você era, que, como você não chega perto, você começa a achar que tá muito longe ou que nunca mais vai voltar e isso acaba com você. Não. Não. Sabe? Tudo é perfeito. Essa frase parece meio tóxica. Eu também não gosto, tá? Mas ela faz a gente aceitar a realidade. E falar, não, calma aí. Foi perfeito pra esse relacionamento me destruir. Pra eu renascer das cinzas. E, inclusive, melhorar coisas, pontos que ainda estavam enfraquecidos. Que essa relação não mostrou. Tá bom? Gente, é o seguinte. Vocês viram que eu entrei aqui meio batidinha. Tive um probleminha. E, antes de entrar, eu vou lá resolver. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido a live. Eu já falei, sempre convido vocês a serem meus assinantes. É apenas R$7,90 por mês. Assim como esse tipo de conteúdo, entre outros conteúdos, eu compartilho coisas íntimas ou aprendizados que somente os assinantes têm. A Marcela, por exemplo, que acabou de entrar, ela é a minha assinante. Tá bom? Então, olá, Icaro. Boa noite. Mande outra, mas eu vou fazer o seguinte. Mande outra na próxima live. Ou no Olá Inbox. Tá bom? Pra gente ter. Mas sempre que vocês verem aqui o Dona Ana Responde, entre com... Compartilhe aqui a tua dúvida, que pode ser dúvida de mais pessoas. Fiquem bem. Se cuidem. Na minha bio tem tudo sobre mim. Inclusive, se você quiser consulta, se você quiser fazer parte, se você quiser experimentar, ter essa experiência através do estado presente do amor, que é a prática da minha vida. do meu setting terapêutico. Tá bom? Se cuidem. Fiquem bem. E uma ótima noite.